Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Digibolso e olha só, dando continuidade aí como muita gente me pediu aos testes de câmera frontal aqui do smartphone Samsung Galaxy S10 Plus então o que a gente vai ter aqui? Eu vou fazer frontal, essa que você está vendo agora é 4K 30fps padrão igual do vídeo de ontem e agora eu vou filmar na sequência 4K 60fps sem estabilização e depois eu vou fazer uma em Full HD 30fps com o vídeo com foco dinâmico adicionado, quando ele desfoca o fundo e é o que você vai conferir comigo aqui no vídeo de hoje então hoje, sem edições, eu vou só cortar o vídeo aqui e vou montar e vou postar para vocês verem como é que é a qualidade vamos nessa? ó, esse modo aqui, esse modo de vídeo, é o vídeo com foco dinâmico o que que significa? Significa que ele passa de 4K para Full HD 30fps e ele sai do 4K, não dá para fazer isso daqui no 4K e ele aqui basicamente, ele desfoca o fundo então como você pode ver aí, ó, essa é a estabilização, eu estou andando aqui tá, vamos virar aqui, ó e essa é a qualidade dele aqui então você tem isso fundo desfocado e o foco todo em mim, né fica legal ou não fica? Responde aí nos comentários então, essa aqui é uma gravação usando o Afrontal 4K tá um dia bem ensolarado tá até difícil ficar com o olho aberto aqui o áudio natural do aparelho e ó, essa é a estabilização, vou dar uma andada essa é a estabilização do aparelho 4K 60fps, tá galera? então, é isso aí, ó e aí, você gostou desse vídeo? deixa para mim aqui nos comentários o que que você achou deixa também as suas sugestões de próximos vídeos aqui para o canal Digibolso o que mais você quer saber sobre o Samsung S10 Plus beleza? Grande abraço, eu vou ficando por aqui tchau, tchau